Vemos conversar com a população de Teuflotone sobre o boletim de hoje, 27 de 4 de 2020. Nós informamos nesse boletim um total de oito casos confirmados, sendo todos do sexo feminino, uma faixa etária de 24 anos a 58 anos. Lembrando que o caso número um que nós identificamos foi de uma profissional da saúde, mas em nenhum momento essa profissional da saúde tratou na unidade hospitalar de paciente contaminado com Covid-19. Isso nos acende um alerta que o vírus está na comunidade, ele não está especificamente dentro de uma unidade hospitalar. Quero lembrar a todos que todos nós temos compromisso com a nossa saúde, pois dos oito casos confirmados, nós temos tanto profissionais de saúde, quanto a população em geral que está confirmado com Covid-19. Porque só será possível nós fazermos o bloqueio na comunidade dos casos confirmados para evitar a transmissão acelerada quando nós identificarmos onde esses casos estão. O governo tem investido, sobretudo, em testes laboratoriais, não mais unicamente pela FUNED, porque a FUNED tem um protocolo específico para coletar apenas para os casos suspeitos que já estão em unidades hospitalares graves. Nós não queremos esperar que a população chegue grave ao hospital para só aí detectar se realmente é Covid-19. Todos esses oito casos que foram confirmados, nós já pegamos todos os contatos dessas pessoas e coletamos mais amostras para exame laboratorial. Pode ser que chegue mais positivo de contatos diretos, mas já temos também contatos diretos que chegaram negativos. E quero lembrar mais uma vez que o único teste que serve para nós enquanto protocolo científico para nós anunciarmos à população que temos casos confirmados, será o teste laboratorial, não será o teste rápido. O teste rápido, ele não tem um percentual confiável e, por isso, nós utilizamos o teste rápido para triagem dos casos de contato com o primeiro positivo. Mas lembrando que mesmo alguns resultados que foram reagentes para o teste rápido, ou seja, deu um falso positivo para o teste rápido, chegaram resultados do laboratório negativos. Então, só deixar claro que nós temos responsabilidade com a nossa comunicação e a informação à população. e só vamos divulgar oficialmente o resultado, que é o resultado mais confiável.